Eu vou falar sobre o Coletivo Improvisado, que começou como uma ideia, como um projeto educacional e agora ele tomou corpo e vai ser um projeto bacana aí para 2014. A ideia principal é essa, comunhão e autonomia na criação musical. O Coletivo Improvisado, apelidado carinhosamente por C.I., ele nasce com a emergência da limprovisação nos tempos de hoje, que a gente costuma se referir como tempos pós-modernos. O autor que delineou esse conceito de pós-modernismo disse que ele estava enganado. Não é pós porque a gente não ultrapassou a modernidade, a gente está exacerbando a modernidade. Então, nós vivemos tempos hiper-modernos e não tempos pós-modernos. Nesses tempos hiper-modernos, a gente tem algumas características exacerbadas da vida cotidiana, como o Tucci aqui já disse, que é, por exemplo, a falta de atenção que a gente tem, a atenção curta, não é? É o presentismo, ou seja, é tudo no momento, tudo no tempo presente, o exagero de informações, a globalização, o acesso a informações. Tudo isso tem relação com essa forma artística de se fazer música, que é a livre improvisação, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Dentro desse projeto, o que significa comunhão? Comunhão não tem o mesmo sentido religioso que muita gente conhece, mas tem relação com ele. A comunhão é as pessoas partilharem de uma mesma ideia, partilharem de um mesmo caminho, de uma mesma convicção. Mas não só isso, também construir essas convicções. Dentro da música, essas convicções se expressam em forma de estilo musical. Cada grupo de livre improvisação, ele tem sempre um estilo que é composto pelas biografias particulares de cada músico. Nesse tipo de música, a biografia pode sair, ela pode aparecer. Não é como uma música escrita no papel, em que o músico, como performance, tem que seguir as instruções ali escritas. Não importa a história dele, não importa a biografia que ele teve, não importa as experiências, não importa uma expressão pessoal, é pouco menos importante. Isso é diferente na livre improvisação. As biografias se cruzam. E disso há autonomia musical. Autonomia por quê? Porque o músico improvisador vai construir as próprias, vamos dizer assim, as próprias regras. É claro que a gente está falando de livre improvisação, então fica paradoxo falar de regras. Mas não são regras, são modelos, performances. São maneiras de se tocar e maneiras de se integrar com os outros quando a gente está tocando em grupo. Bom, o que acontece para isso poder acontecer? O que a gente tem para isso poder acontecer? Para que possa emergir essas biografias particulares de cada um? A gente tem um campo criativo vivo no momento presente em que acontece. Porque quando a gente improvisa a gente não faz para depois, a gente faz ali na hora, no momento. E nesse campo criativo a gente tem um elemento muito importante que é o imaginário. O que é o imaginário? O imaginário é uma capacidade humana de unir coisas que muitas vezes não têm sentido lógico. É aquele efeito que a gente conhece bem quando a gente está sonhando. Que o cérebro faz algumas brincadeiras com a gente. Você está no seu sonho, de repente você vê um gato, o gato vira um carro. Esse efeito de uma coisa passar para outra, do mais, era uma coisa, mas virou outra. Esse tipo de transformação é o imaginário trabalhando. Isso é muito caro, é muito importante para a livre improvisação. Outra habilidade relevante é a criatividade. Geralmente a gente mistura um pouco esses conceitos, mas aqui eu quero delinear melhor. O que é a criatividade? A criatividade é a capacidade de resolver um problema específico. Ou seja, você juntar experiências, ter uma dificuldade para resolver um problema específico e encontrar uma maneira que seja interessante, diferente, que ninguém tenha pensado antes. É um trabalho da criatividade. Agora, nós temos também uma coisa que é comum para a maioria das pessoas que trabalham com pesquisa, que é a invenção. A invenção também está presente na criação improvisada. Por quê? O que é a invenção? A invenção é quando um pesquisador ou mesmo um artista busca o erro de propósito. Então ele cria armadilhas para o acaso. Para quê? Para tentar entender como se comporta um padrão diferente das teorias que ele conhece. E um dos aspectos mais importantes na língua de improvisação é o risco. O risco é uma palavra que vem do português medieval, que significa o risco do mapa. Ou seja, é a ideia de você navegar além dos limites conhecidos. Mas o risco não tem o sentido de você se lançar para o nada, mas de ter uma esperança de encontrar alguma coisa para além do que é conhecido. Bom, no nosso projeto nós vamos formar o que a gente chama de ateliê, para que todas essas características da improvisação consigam aparecer quando a gente está tocando. Como é que funciona o ateliê? O ateliê é baseado nos fundamentos teóricos, ou seja, na experiência que a gente tem de outros improvisadores ao longo da história e também de modelos de música, modelos composicionais, outras formas de improvisação, como a improvisação idiomática, que a gente tem mais contato com o jazz, o chorinho. Depois a gente tem uma prática dirigida, que seriam o que a gente chama de processos que a gente aplica com algumas restrições. Então a gente restringe algum parâmetro específico para criar uma certa dificuldade para o músico improvisar e daí aparecer os atos e as ações criativas. Com isso a gente tem a experimentação. Ao longo de muita experimentação aparece a estagnação dos procedimentos. As pessoas começam a repetir as mesmas ideias e os mesmos procedimentos. Ou seja, a gente tem uma estagnação da ação criativa. E nós temos de novo a inclusão de novos parâmetros para encontrar saídas diferentes para quebrar aquela estagnação, o que nos remete a novas teorias. Na verdade, isso seria um círculo em formato de espiral. A construção do ateliê, portanto, ela parte de estratégias de livre improvisação, da fundamentação teórica, das atividades práticas, de novas propostas apresentadas e uma das coisas mais importantes que é o diário. Esse diário é o que a gente costuma chamar de relatório no mundo acadêmico, mas seria um relatório expandido. Esse relatório expandido é porque ele não morre, ele está sempre reconversando com os músicos para novas criações artísticas. É nesse relatório que o músico, o artista, ele examina todo o trabalho que ele estava fazendo e tenta buscar mais ações criativas e perspectivas diferentes para a obra. Bom, esse grupo comporta uma pesquisa interdisciplinar em muitos campos. No campo dos processos criativos, ensino de música, musicologia, cognição, tecnologia, composição e na performance. E o ponto que nós vamos nos ater no ano que vem, com esse grupo que acabou de se formar, é justamente na questão da interação. A questão da interação é um grande problema, é um grande dilema dentro da música contemporânea. Desde 1970, quando os compositores começam a convidar os intérpretes a participar da obra. Nesse momento, começa uma ação criativa colaborativa inédita na história da música em que o intérprete, que era subjugado à obra, começa a interferir grandemente na obra até que a obra seja alterada e que ele possa colocar a sua expressão pessoal. Esse modelo de interação pretende buscar melhoria nas interfaces e programas de música, programas de improvisação, criação de novos processos composicionais e estudos das relações colaborativas na criação. Como é o coletivo improvisado hoje? O coletivo improvisado iniciou agora, em 15 de outubro, ou seja, a gente tem dois meses, né? Menos de dois meses. Iniciou com uma parceria com o Nix e a ECA. Temos já 20 horas de registro das atividades práticas, uma composição musical, relatório e artigo, duas palestras com pesquisadores da USP e mais de 15 experimentos realizados. E, para o futuro, em 2014, nós estamos planejando o concerto de música ubíqua, que é o tipo de música que é realizada com músicos que não estão todos presentes no mesmo lugar. Ou seja, existe uma interface de internet, de comunicação, em que a gente vai ter músicos em diversas universidades, tocando e criando em tempo real. O simpósio de improvisação da Unicamp, e parcerias com o Nesp, a Federal do Rio, a Federal de Juiz de Fora e a Emesp. E o convite que foi realizado com o coletivo improvisado tocando no encontro do ISM em 2014. Bom, esse daqui é o coletivo improvisado, na verdade é a Orquestra Errante, que é o grupo de parceria da USP. E nós vamos ter uma apresentação hoje, logo mais tarde, reiterando o convite a todos. E aqui o meu contato. Fico muito feliz de poder estar falando aqui no TED, porque a partir daqui surgiram muitos dos membros que hoje são parte do coletivo improvisado. Muito obrigado. Obrigado.